E a outra vez que eu vi a policia na aplaudida foi no caso da Ardoni, transportei aquele casal na minha viatura, quando eles foram soltos a primeira vez, foram presos durante um período, foram soltos porque não se tinha prova, a minha viatura ficou incumbida de pegá-los e levá-los até o IML central. Eles ficaram no banco de trás da viatura porque eles iam ser soltos, você tem que fazer o exame médico e libera. Começaram a dar risada. Começaram a dar risada. Eu falei, pô cara, tua filha morreu aí, cara, o que você tem pra rir? Aí veio uma Motolin, que eu não sei de que início, acho que era da Globo, colocou a câmera praticamente dentro da televisão. Aí eles, ó, vai mais rápido, vai chover. Eu falei, não, eu vou no trânsito, não tenho prioridade nenhuma, aquela imagem que aparece com aqueles dentes, é na minha viatura. É foda, velho. E aí praticamente solucionou. Aí foram soltos, depois foram presos. É, mérito dos policiais do nono DP. Quando eles foram presos indefinitivamente lá em Guarulhos, tinha uma multidão de gente. E o Gói tava lá, por incrível que pareça, pra fazer a segurança deles, pra eles não serem linchados. E ali, quando a gente colocou na viatura, saiu os comboios, a polícia também foi aplaudida ali. Obrigado. 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 Obrigado.